Depois de tanto se fuçar, mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar Não teme se o mundo te julgar ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo, quando você acorda vai ter surpresa Esse deserto Deus vai preparar pra te amezar Com uma providência que você é muito pesteira Pode dormir tranquilo, esse choro vai cessa quando o sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Descansa o teu coração Deus está cuidando de tu Vai dormir tranquilo Amém, que lindo gente, ela cantando Mas está dando um soninho já, que ela está meio rindo aí Depois eu volto gravando mais pra vocês Ainda estamos no ônibus indo pra Rodolfiara de Caruaro É isso? É isso! Senta direitinho, não tu vai cair Quero estar aí Que deita aí Está Senta direitinho, não tu vai ser que você tenhaizado Que dita aí Gostei